Bom dia pessoal, voltando para o YouTube, hoje com um tema espetacular que é a relação entre hormônios e queda de cabelo. Hoje a queda de cabelo é um fenômeno enorme, dos produtos mais vendidos, das buscas do Google mais procuradas, muito pelo nosso estilo de vida, seja hormonal, seja vitamina, hoje a gente vai falar especificamente dos hormônios. Então são vários hormônios que interferem na queda capilar, devem ser avaliados e levados em consideração durante o tratamento da queda capilar ali. Bom, o primeiro deles, que é o mais comum de ser dosado, é a tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante que regula nosso metabolismo, todas as nossas funções relacionadas à temperatura corporal, a questão também de renovação celular, então todas as células que dependem de renovação celular têm um impacto muito alto pela tireoide. Quando a gente pensa em tireoide, tanto o hipotireoidismo é o mais clássico que afeta mais a queda de cabelo, ou seja, a tireoide funcionando menos, e também o hipertireoidismo tem um pequeno impacto. Hoje, o exame de tireoide é bem rotineiro, qualquer exame de sangue é dosado, então o seu médico provavelmente já avaliou, mas é uma questão importante de sempre ficar em cima, avaliando TSH, T3, T4, e a correção é um dos principais fatores iniciais ali, quando se pensa em queda capilar. Obviamente, a gente vai fazer outros vídeos sobre tireoide, a tireoide é um hormônio que tem muito impacto, disposição, cansaço, fadiga, uma série de fatores ali também. Bom, um outro hormônio que vocês conhecem muito bem que é a testosterona. A testosterona, o excesso dela tem um impacto bem alto, assim como um derivado da testosterona que é o DHT, a diidrotestosterona. Provavelmente, você já ouviu falar nos medicamentos finasterida, dudasterida, todos têm um impacto direto no DHT, diminuindo o DHT. A testosterona, quando produzida em excesso, por exemplo, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, quando produz a testosterona em excesso, sempre deixa os fios mais finos, mais quebradiços. Então, às vezes, a pessoa acha que é falta de vitamina e não é. É a testosterona, é a diidrotestosterona que está tendo esse impacto. Então, o primeiro a gente tem que dosar ali é a tireoide, depois a testosterona e os seus derivados ali também. Bom, uma outra relação que é importante, principalmente em mulher, a gente verificar, é a relação de estradiol e progesterona. Hoje está muito comum os problemas ginecológicos, e a menopausa também tem um impacto direto na queda capilar, justamente pelo desequilíbrio entre progesterona e estrogênio. Esse é um assunto bastante complexo que o seu médico tem, de fato, que acompanhar de perto esse equilíbrio e as doenças ginecológicas subjacentes, seja a endometriose, seja a SOP, uma série de doenças ali. Bom, um outro que vocês gostam muito que é o cortisol. Cortisol, que é o hormônio do estresse ali. É um hormônio do estresse que acaba interferindo também em níveis altos no impacto na queda capilar. O cortisol, que tem outros impactos, inclusive em ganho de peso, em catabolismo muscular, mas no cabelo é uma outra coisa que a gente também avalia. Uma coisa que não é tão comum, a avaliação, é a prolactina, mas também tem um impacto na queda capilar. Prolactina, que é um hormônio da lactação, mas pode estar presente na idade adulta, de modo anormal ou patológico, e também deixa os fios mais finos, mais quebradiços. Então, só recapitulando, tireoide, testosterona, DHT, pode ser dosado outros hormônios? Pode também, por exemplo, o cortisol, por exemplo, os hormônios femininos para controle. Uma outra questão são as vitaminas e os minerais. Então, são vários vitaminas e minerais que têm impacto direto na queda capilar, apesar da reposição dessas vitaminas e minerais, na maioria das vezes, não cessar a queda capilar. Então, não é sempre que a reposição dessas vitaminas e minerais causam a parada da queda capilar. Geralmente, tem que mexer na parte hormonal, mas mesmo assim, no segundo vídeo, vai ser sobre as vitaminas e os minerais, tá bom? Bom, deixem aqui nas dúvidas. Agora, eu vou começar a extrair os vídeos a partir das dúvidas. Me sigam lá no Instagram, onde eu movimento mais, é no próprio Instagram, doutor Gabriel Pavani, tá bom? Consulta online. Hoje, a gente está lotado de consulta online. No entanto, nós estamos abrindo uma vaga, principalmente, para os assinantes do canal. Às sextas-feiras, sempre tem uma vaga, que eu deixo vaga, né? Para os assinantes aí e quem acompanha os vídeos. A frequência de vídeos vai aumentar bastante e a gente vai estar sempre dialogando. As perguntas aí embaixo vão ser substância para mim fazer os próximos vídeos. Estamos voltando e até o próximo vídeo.